A ecopista do Rio Minho é uma boa opção para fazer exercício físico ao mesmo tempo que conhece uma parte da região. Ligando Valença à Monção, esta pista acompanha o percurso do Rio Minho aproveitando a antiga linha de comboios. Foi inaugurada em 2004, com cerca de 13 quilómetros de extensão, sendo mais tarde alargada para 17 quilómetros. Atualmente, poderá seguir a pista até perto da Ponte Internacional, que liga a Monção à Salvaterra, estando prevista outra extensão da via. Afirma-se como um espaço privilegiado para fazer desporto, podendo fazer o percurso a pé ou de bicicleta, sempre em plena comunhão com a natureza. Ao longo do seu percurso, poderá desfrutar de soberbas panorâmicas sobre o leito do Rio Minho, os vinhedos em redor e, do outro lado, sobre a vizinha Galiza. Para saber um pouco mais sobre esta ecopista, passe no antigo apiadeiro de Cortes, onde foi criado um centro de interpretação que, juntamente com o outro instalado na antiga casa da Vigia da Linha, em Valença, acolhem os utentes da ecopista, disponibilizando parques de estacionamento, painéis informativos, brochuras interpretativas da via e ainda algumas memórias da antiga linha ferroviária. Também encontrará, ao longo de todo o trajeto, vários painéis interpretativos que ajudam a conhecer a fauna e a flora da região. Passará por vários outros pontos de interesse, como as pesqueiras de Cortes, alguns parques de merendas e a torre de homenagem de Lapela. Com um pouco de sorte, quando passar pelas pesqueiras, apanhará os pescadores na sua labuta, pescando à cana ou com as suas embarcações tradicionais. Um interessante passeio que lhe permite absorver, de uma assentada, grande parte das maravilhas naturais e arquitetónicas do Alto Minho.